Está marcado para hoje o julgamento do homem acusado de ter assassinado uma advogada em estremoujo. Francisco Porta d'Água, de 55 anos, encorre numa pena máxima de 25 anos de prisão. A advogada foi morta no escritório. Era advogada da ex-mulher do Arguido num processo de divórcio. O caso remonta a maio do ano passado. A audiência está marcada para as nove e meia da manhã. É no Tribunal de Eva.